O passeio no Cisne Branco já faz parte das memórias de boa parte dos porto-alegrenses. A embarcação completa 45 anos em 2023 e uma exposição que marca momentos históricos do barco está aberta em um shopping da capital. O espaço pode ser visitado de graça. Ele é um dos símbolos do turismo náutico em Porto Alegre. Desde 1978, o Cisne Branco proporciona passeios pelo rio Guaíba, com uma vista de tirar o fôlego. O barco, que já faz parte da história da capital, marca a vida de muitos que andaram nele. A Bruna fez um passeio ainda na adolescência. E vendo a foto do barco da época em que andou com o marido, a nostalgia e as lembranças tomaram conta. Eu nunca tinha andado em barco, né? Sempre tive medo. E eu fui com o meu esposo. E eu não tinha minhas duas filhas. E hoje eu tenho duas filhas. E quando eu andei no barco, eu era muito novinha com o meu esposo. E hoje eu vim aqui, tirei a foto e me lembrei. Quando eu andei com ele, foi na parte de baixo. E foi legal. E agora eu vou andar no novo agora. Fiquei bem feliz de ter reconhecido isso aí. A foto, que chamou a atenção da Bruna, mostra o cisne branco como ele era em 2005. Mas de lá pra cá, não foi apenas a embarcação que passou por mudanças. Os adolescentes da época hoje já têm 15 anos de casados e duas filhas. E agora pretendem repetir o passeio com elas. Foi de adolescente. Um passeio de adolescente. E hoje nós estamos, hoje, junto casados. São as meninas que vão conhecer o barco, onde eu e o pai delas fomos passear. O cisne branco completa 45 anos em 2023. Em comemoração, o aniversariante está com uma exposição imersiva no Shopping João Pessoa, em Porto Alegre. A entrada é gratuita. Em momentos marcantes, o espaço retrata um pouco da evolução da embarcação. A gente conta um pouco de todas essas pequenas histórias, como na década de 80 e 90, com umas fotos que a gente tem aqui na exposição, que contam que a gente saía da doca turística, bem pertinho de onde hoje fica perto o estádio do Grêmio. Depois nós passamos a fazer as nossas saídas do Pórtico Central, do Cais do Porto, onde em várias situações fomos também ao espaço da Feira do Livro. E também, onde saímos hoje, no armazém B3, bem próximo na altura do mercado público. São dezenas de fotos e itens que marcam momentos icônicos, como a cerimônia de inauguração e quando recebeu visitas de personalidades, como a da apresentadora Hebe Camargo. Mas cada um que passa por aqui tem a própria história com a embarcação. Pessoas que deixaram ali um pouco daquela história da vez que casou no Barco do Cisne Branco, da vez que foi comemorar um aniversário, da vez que conheceu o Barco do Cisne Branco fazendo um passeio de escola lá na infância, ou ainda das vezes em que foi em algumas dessas famosas festas anos 70, 80 e 90. Muitas pessoas criaram essa empatia com o barco. Vem o barco como uma coisa importante para a cidade. Vem ele como uma coisa fundamental, algo que a cidade não existe sem. E como cada um, quando fala do Cisne Branco, brilha o olho, abre um sorriso, derrama algumas lágrimas. Isso é que deixa o contar dessa história muito mais empolgante para nós. O Jorge recebe os visitantes na exposição. Há anos ele trabalha com o Barco Cisne Branco e guarda na memória alguns acontecimentos que jamais serão esquecidos. Foi quando veio a Hebe Camargo, então era o auge do programa da Hebe com a gente. Então foi um momento marcante para nós. Ela era uma pessoa muito simpática, então foi bem legal, uma experiência muito bacana no Barco Cisne Branco. Tivemos também outros artistas de renome nacional e internacional também. Então o barco realmente é muito conhecido até mundialmente. Nós ultrapassamos fronteiras com o Barco Cisne Branco. Europa, Estados Unidos, América Central, América do Sul. Eu já tenho amor pelo barco. O Cisne Branco faz parte da minha vida, da minha família. Depois de fazer uma viagem no tempo que mostra alguns dos acontecimentos que fazem parte da história dessa embarcação, os visitantes também podem se sentir dentro do próprio Cisne Branco. O local imersivo possibilita que diversas fotos sejam tiradas que mostram o local como ele é hoje. E o espaço para fotos é o que mais chama atenção na exposição. Mas poder reviver momentos encanta os visitantes. É uma experiência linda, né? O entardecer, a navegação pelo Guaíba é muito bonito. Tu enxergar a cidade de um outro ângulo, né? É uma experiência que todo porto-aleguense deveria ter. É bom relembrar essas coisas de adolescente, né? Mais informações no nosso estado você acompanha a qualquer momento durante a nossa programação. E a gente se vê na próxima edição aqui do Ubra Notícias. Até lá! E aí E aí